Os capítulos de 1 a 11 do Gênesis são os mais desacreditados de toda a Bíblia. Quando o cientista criacionista Henry Morris veio para a minha faculdade teológica, a Pacific Christian College, ele disse se você não crer nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, por que deverá crer em João 3,16? Bela observação. Se a humanidade não caiu, então por que precisa de um Redentor? Se não houve um primeiro Adão, então por que crer que Cristo veio para ser o segundo Adão? Se a morte não veio mediante Adão, então por que crer que a vida eterna veio mediante a fé em Cristo? Se o homem não foi vendido sob pecado, então por que alguém precisa de Cristo como Redentor? Essas são perguntas realmente boas. Mas os meus professores, e talvez os seus, nos ensinaram a espiritualizar todos os tipos de coisas na Bíblia. Não acreditam que elas sejam literais. Posso te mostrar algo que meus professores não notaram e que ainda se encontra na Bíblia? Posso te mostrar como Deus provou que podemos levá-lo literalmente a sério desde o início do Gênesis? Gostaria de fazer uma pausa e pegar sua Bíblia para isso? Oi, eu sou o David Daniels, da Sheep Publications. Vamos voltar a Gênesis 2, versículos 16 e 17. Vamos ouvir a voz do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? Conforme Gênesis 3, 1, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, a serpente era uma fera do campo. Não era Satanás. Satanás, conforme aprendemos no Apocalipse, de alguma forma falou através da serpente. A serpente levou Eva a pecar contra Deus, através de uma única pergunta. É assim que Deus disse, não comerês de toda a árvore do jardim? Ou, de forma revumida, Deus disse isso mesmo? Tem muito a dizer, mas devo antes ressaltar que Eva não existia quando Deus alertou a Adão, em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Ela não tinha sido criada ainda. Agora, percebam essas palavras do Senhor. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, um dia é contado de uma noite a outra. Então, se eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto, foram condenados à morte antes do pôr do sol no mesmo dia. Mas você sabe o que aconteceu. Eva foi enganada pela serpente. Gênesis 3, versículo 6, diz, Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É isso que chamamos de queda. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. É tudo no mesmo dia. Então, o Senhor Deus questiona Adão no versículo 11. Comeste tudo a árvore de que te ordenei que não comesses? Então chegamos às punições. O Senhor amaldiçoou o solo por causa de Adão, acrescentou dores de parto a Eva, alterou a relação entre marido e mulher e amaldiçoou a serpente para que passasse a comer poeira. O Senhor Deus profetizou que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Todos sabemos que a semente é Jesus e que a serpente representa o diabo. Agora, volte comigo no tempo até a época em que cursávamos teologia, quando perguntávamos aos nossos professores, ok, essas são punições extras, mas e quanto a mão soma o sábio em Gênesis 2, 17, quando Deus alertou a Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerais? Bem, o professor respondia, Adão morreu espiritualmente, e todos estamos espiritualmente mortos, separados de Deus devido ao que Adão fez. Mas veja, não foi isso que Deus disse, e após o que também não foi o que Adão entendeu. Eu acho que ele interpretou literalmente a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia repetidamente, tenho certeza de que muitos de vocês também, mas só recentemente é que eu olhei para esses versículos e vi. Bem ali no texto, a resposta estava lá o tempo todo. De onde o Senhor Deus tirou aquelas duas camadas de peles? O Senhor teve de matar dois animais. Adão havia nomeado esses animais. Eles moravam com ele, eles eram seus amigos, e eles eram totalmente inocentes, ou seja, dois animais inocentes morreram pelos pecados do casal. Eis aí a primeira expiação pelo pecado. E então, o que aprendemos? Literalmente, Adão e Eva deveriam ter morrido naquele dia, mas Deus, em sua misericórdia, os substituiu por um perfeito e inocente par de animais que morreram em seu lugar. Houve duas mortes literais no dia em que ele comeu o fruto, do jeito que Deus havia prometido. Mas Deus, em seu amor, concedeu um substituto. Não foi só espiritual. Meus professores estavam errados. Mas sabe como é, né? Como quem ensina são eles? Logo foi posto em nossos cérebros, que não tem problema espiritualizar todas as sagradas escrituras. Quando eu estava no seminário Folha, nós espiritualizamos Israel como igreja. E tudo quanto era texto literal, meus professores diziam ser simbolismo, analogia, poesia, história, qualquer coisa menos literal. No entanto, o fato é que a verdade literal de Gênesis 3 sempre esteve lá para qualquer um que a queira enxergar. Irmãos e irmãs, podemos interpretar a Bíblia literalmente, mas nós só podemos interpretar literalmente a Deus se tivermos só as palavras literais. Depois de 37 anos de estudo dirigente, posso dizer com certeza, eu tenho as palavras literais de Deus em inglês aqui mesmo na Bíblia King James. Minha fé é baseada neste livro, As Palavras Literais de Deus em Inglês. Você tem as palavras literais de Deus? Escolha sua Bíblia com cuidado. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.